O programa Pânico está com tudo e não está prosa e nesse momento mais o convidado e altíssimo gato e elegância nessa programação. Ela que nunca nos convidou para uma das suas festas, está aqui no Pânico, Narcisa Tambor. Ai que loucura! Ai que loucura, tudo bem com vocês? Fala Narcisa. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui nessa rádio Jovem Fã maravilhosa. Você não viu nada ainda. Estou felicíssima, eu quero avisar para vocês que meu livro Ai que loucura é o segundo mais vendido, está um sucesso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender mais agora, vai ser o primeiro mais vendido porque a gente está agora com uma parceria com o Submarino, que é aquele site de compras. Quem quiser comprar o livro dela agora, pode acessar o site e comprar o livro que ela está lançando, que é o Ai que loucura. Narcisa Tambor e Deg é um sobrenome que vem de onde? É básico dos Pirineus, da região entre a França e a Espanha. Óbvio, é o Pirineus. É o Pirineus. Exatamente, exatamente. E esse livro, Ai que loucura, ele conta a história, conta o quê? É o máximo o livro, foi feito com muito amor, é sobre problemas que enfrentei com drogas e já superei. Histórias com diversas personalidades nacionais e internacionais que certamente vão causar impacto aos leitores. Dicas de moda no mundo inteiro, bares, restaurantes, boates, praias, onde encontrar gateria no mundo inteiro, entendeu? Dicas, onde você vai encontrar o cara mais lindo do mundo em Nova York, Paris, Ibiza, Saint-Tropez, Nova York, Sardenha, Suíça, estação de esqui como Aspen. E também a minha irmã, a deputada Alissa Morindegui, fez a lei da dependência química nas escolas. E essa lei tem que ser cumprida, depois do meu problema com as drogas que eu já superei, provocou a criação dessa lei da dependência química nas escolas, feita pela deputada Alissa Morindegui. Eu gostaria que houvesse mais rigor nas escolas, pros jovens do Brasil. Boa, boa. Certo, mas você tá muito nervosa, fica calma. Tá uma nervosa. Que nós queremos saber onde pegar a mulherada, nós, nós, sem muita grana. Não pegue amanhã. Não, presta atenção. Sem muita grana, sem muita grana. Amanhã no lançamento do meu livro, ai que loucura, no flex vocês vão pegar a mulher. Vai ter uma, quem vai tá lá? Você vai botar na fita ali? Ah, vai ter a mulherada toda de São Paulo vai tá lá no lançamento, vai ter um escândalo. Eu já quero saber se você vai botar alguma na minha fita. Eu acho que vou, depende do seu comportamento hoje comigo. Boa. Boa. Nani, você tem alguma pergunta pra Narcisa? Tenho uma pergunta, porque assim, Narcisa, você agora, você tomou a simpatia, o conhecimento da mídia e o público gay, na verdade, te adora, te idolata, porque as pessoas sempre gostam de pessoas autênticas. E você, tendo a linhagem que você teve, sabe, culturalmente, economicamente, você nunca deixou de ser você. Você deu muito problema na sua vida toda, ou é só agora que você tomou essa função de falar, não, agora eu falo o que eu quero? Não, eu sempre fui assim, eu sempre fui autêntica. a verdadeira. Eu sempre fui do mundo, eu sou uma pessoa do mundo, de todas as classes sociais e de todos os níveis culturais, entendeu? Eu sou o que eu sou e eu amo os gays e agora eu fui eleita a musa dos gays pela revista... G Magazine. G Magazine, você é capa da revista. Da G? Não, ela deu uma entrevista, ela deu uma entrevista da G Magazine. O carioca... É, o carioca... Capa da web, ela é, capa da web. Ah, você é capa da web, é. Ah, você é da G, eu fiquei assustada agora. Você deu uma entrevista pra G Magazine. Não, eu não gosto também. Não! Aí os gays me amam, entendeu? Porque eles adoram, assim, no lado espontâneo descontraído, eles adoram. Tem vários gays que se chamam de Narcisa pra me homenajar e vai ter lançamento no Lebois no Rio, que o G ele vai oferecer. Lebois, Lebois. Lebois, 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 que os gays amam. E se toda a vida incomodou muita gente por ser autêntica assim, Narcisa? Não sei, não me importa se incomodou, não. Tem mais que incomodar todo mundo mesmo. E falar logo. Ai, que loucura. É, uma campanha de drogas e pra tirar as crianças de rua. Esse livro, a mensagem é essa. Ótimo. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. É verdade que você foi criada no Copa Cabana Palace? Fui, eu nasci lá, mas eu morei fora. Morei na Europa, em Nova York, no Canadá. E você, você sempre encontra o Jô. Ele é meio maleta, chatinho, não é? Não, ele é um amor super culto, inteligente, interessante. Só que ele não gosta que eu fico da minha janela berrando o nome dele. Zô, faz, ô! E bota minhas filhas pra berrarem o nome dele também. Ele fica louco lá. Daí ele pinge que não escuta. Daí eu começo a berrar mais ainda. E agora eu falei que vou jogar ovo nele. Porra, tu não tá aí com ovo. Agora o negócio é jogar ovo. Agora eu quero ver. Vou jogar ovo em todo mundo agora. Narcisa, deixa eu te falar uma parada aí, que eu fiquei sabendo de ti. Tu falou uma parada aí. E o negócio é o seguinte. A festa do ano foi o Réveillon na sua casa. Gostaria que você... Foi ótimo. Fiz prago. Glória Maria foi lá. Foi uma festa maravilhosa. Foi ótima. Deu alto astral. Todo mundo queria ficar lá. Os fogos lindos de Copacabana. O lugar mais lindo do mundo. Eu, como uma carioca da gêmea, a trajetória do meu livro é toda contada lá no Rio de Janeiro, a maioria da parte dele. Eu sou uma carioca assumida. Eu amo o Rio. Eu acho o Rio a cidade mais linda do mundo. E a festa foi um sucesso. Tinha de tudo, entendeu? De tudo. Uma parada se exaltou um pouco. Se exaltaram muito. E isso tá tudo no livro? Você conta tudo no livro? É que a história do Réveillon conta tudo no livro. Conta tudo. E esse negócio que deu aí da polícia, que você foi chamada pra depor e tal? Ah, eu fui chamada pra depor porque eu relatei uma minha história, entendeu? A minha história é com as drogas, pra ajudar os jovens a saírem das drogas. Mas acontece que eu não fui lá pra... Eu contei a minha história. Não tem que... A minha história interessa pras pessoas se libertarem desse vício. Boa. Eu não vou entregar a ninguém, entendeu? Porque eu não sou o dedo duro de ninguém e nunca vou ser. Boa, Narciso. Então, onde veio da... Ai, que loucura. Ai, que loucura. É um slogan mesmo. É a marca registrada. Eu sempre falei, ai, que loucura pra tudo na vida. Porque eu acho a vida uma loucura. Se não fosse loucura, não seria boa. E também se deu pelo seriado da TV Globo, que eu fui convidada pelo diretor Fábio Barreto, que eu tinha que fazer uma cena que iam me estrangular. Um serial killer ia me matar. Que é isso. E eu não podia falar na cena. Aí eu soltei um caco. Ai, que loucura. Porque o cara tava me matando demais, sabe? Aí eu falei, ai, que loucura. Foi isso. Você já foi casada quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes. E agora parou com essas coisas? Parou. Você tem uma filha. Ela é agitada assim, estrovestida igual você? É, ela é super agitada. Ela adora. A filha menor é muito extrovertida, adora. Adora que eu fale dela, a Catarina. E a Mariana não. A Mariana quer ser psiquiatra, vai estudar o cérebro, quer ser cientista. Pra entender essa loucura toda. Ai, que loucura. Minha filha vai estudar o cérebro das pessoas. Porque ela acha que psiquiatra, as pessoas vão pro psiquiatra só pra mentir pro psiquiatra. Ela não acredita em ser psiquiatra. Ela acha que tudo é mentira. Tudo faz. Ela vai lá no psiquiatra e tudo mente mesmo, vão mentir pra mim, mamãe, eu não quero que mentam. Vou logo estudar o cérebro da... Vou pra uma coisa mais profunda. Ela quer ser mais profunda do que um psiquiatra. Se tem uma pergunta aqui, Mirce. Nascida, você que conhece os quatro cantos do mundo, qual é o melhor lugar assim pra dar um... Pega um rari-roari e falar... Ai, que loucura. Ai, eu acho que em Vale, pegando onda. Pô. Pô. Não é fraca, não. Pô, mas aí... Pega um rari na Indonésia, nas praias lá, super exóticas. Já rolou um pé. É muito legal. Lá rola tudo em Vale. É muito legal. Mas aqui no Brasil, aqui no Brasil, onde é que é um lugar bom? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, se não, na Bahia. Tudo aqui em São Paulo também, Maceió, Angra dos Reis, também a Bombujos. Você já casou muita gente, não casou, Nascida? Você foi de uma decupida, fez a mediação de muita gente. Já, já desde várias pessoas. Pode dar alguns exemplos? Ah, já apresentei pessoas pra pessoas, mas agora eu não tô me lembrando, não. Mas nem deu certo. O Carioca tá na pendura, né? Se você não arrumar pra ele, ele tá lascado. Olha, eu sou drag, sou limpinha e tem código de barra direitinho. Você que é código de barra? O que que é código de barra? Eu sou literalmente compactada, vácuo, zero bala e sou assim, integrada ao Ibama. Eu sou drag, mas sou limpinha, é isso. Ah, você é maravilhosa, é ecológica. É ecológica. Exatamente. Tá na campanha da floresta. Exato. Campanha florestal. Se você veja alguém bom de pontaria que saiba dar tiro em coruja, você me avisa. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou analisar isso. Meu segundo livro, Ai, que loucura, vai ter isso agora. Porque aqui você viu o que eles querem saber das meninas, eu quero saber dos caçadores, é isso. Você não vem me perguntando, é isso. Vem pro Le Boy comigo semana que vem no lançamento do Ai, que loucura, que lá a gente vai arrumar. Ah, não, eu vou ter só aplaudida, não vou ser capturada. Não. Boa. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a Narcisa aqui, vamos tocar mais uma música aqui na programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho tem mais, vou colocar você conversando com ela aqui no 0800-711-79. Narcisa tá aqui no Pânico hoje, lançando o Ai, que loucura. Já, já tem mais. Tamo de bora, tá? Programa Pânico para todo o Brasil, recebendo aqui ao vivo Narcisa. Tamo de bora, o que foi, bora? A Nani tá atacadíssima aqui mesmo. Esse povo é muito bobo, Emílio. O Ceará é muito engraçadinho, dá uns é graça nele. Bom, é o seguinte, a Narcisa tá lançando o livro Ai, que loucura, vai ter uma festa em São Paulo. Amanhã no FLEG, eu quero que todos vocês venham me prestigiar, que o meu livro tá um sucesso. Amanhã no FLEG, 9 de julho, Avenida 9 de julho. Número 5, 1872, no Jardim, vou estar autografando pra todo mundo. Para o povo em geral? Para o povo em geral? Para o povo, pra todo mundo. De Aze, que eu sou uma pessoa que eu tive uma experiência diversificada, eu não fiquei no lugar que eu nasci. Eu mergulhei profundamente no mundo. E acho que terei experiência, tirei muitas experiências disso, porque eu morei em vários lugares. Frequentei de todas as quadras sociais, fiz amigos de todos os níveis culturais e etc e tal. Então, é isso aí. Presta atenção, as pessoas querem saber exatamente isso. Tem uma pergunta aqui no chat do boy de Marília, que ele quer saber o seguinte. Ele fala, Narcisa, eu vejo você em vários lugares, na televisão e tal, sei que você tá lançando o livro. Mas o que você faz, além de escrever um livro? Eu sou advogada, formada, já advoguei também. Tô acabando a minha faculdade de jornalismo na Hélio Alonso, acabo em julho. Estudei lá. E faço um site maravilhoso, www.narcisa.com.br, que é um sucesso. Já tive 20 mil acessos. Que eu dou dicas de moda. No momento, a vedete é o livro, aí que loucura. Mas em breve vou dar entrevistas, fotos exclusivas de personalidade. Entrevistar gente do mundo, gente de Hollywood. Vai ser o melhor site do mundo. Aguardem que vocês vão ter notícias e os gays vão amar o meu site. Você já deu um pega em alguém de Hollywood? Não, mas eu vou dar vários pegas. Já dei no filho do Frank Sinatra, eu conto no livro. O que que é isso? Tá fraca não, meu. Eu conto no livro do filho do estado do Irã, já dei pega. Eu já dei, no meu livro, eu conto que eu já dei pega em várias pessoas. Dizem que o microfone do Frank Sinatra, do filho dele, é dourado. É verdade, o microfone e tal. Não, é de diamante, puro, puro poder. É, rapaz. Você faz exposição, você tá organizando a exposição também, é isso? Eu tô organizando a exposição do Alberi, do retratista maravilhoso. Da Heloisa Faz Sol, a filha daquele dentista. E do René Guerdes, os dentistas famosos do Rio, que eles tão retratando. Só Chico Buarque, só gente famosa. E ela tá me retratando e vai ter o meu quadro no Rio, na Meli Meló, na minha festa de lançamento no Rio, semana que vem. Eu vou tá nua, ela me fez nua. Não, não. É, no artístico. Boa. Tá bom. Nascida, muitas perguntas chegando pra você, aqui no nosso chat. Uma delas pergunta se você está disponível, se você não está, se está sozinha. Boa, boa pergunta. Não, eu tenho um namorado. Não, eu tenho um namorado. É, tem um namorado. Quem quer o Felizardo? É, segredo. Tá, conta pra nós, pô. Não, não, não. Vai contar pra nós? Não, não. Ninguém tá ouvindo. É famoso? É famoso. É famoso, é, irmão. É famoso, é, irmão. Quem é, amor? Depois eu conto. Tá certo, Nascida, namorado, tem que ser igual Papai Noel. A gente sabe que ele existe, mas ninguém nos ouve. Não, pera aí, pera aí. Vamos pelo menos, pelo menos... É muito famoso, não posso falar. Da televisão? Não, é do mundo. Ah, do mundo. Mas é nacional ou importado? Importado, é claro. Importado. Mas se bem que eu amo o Brasil. Agora, Narcisa, tirando a gente e ele. Mas os homens no Brasil são muito machistas, eles não me aguentam. Tem que ser um importado. Por que não te aguentam? Por que não te aguentam? Porque eles querem mandar, e mulher que tem que mandar. Esse ano é o poder das mulheres. É o milênio das mulheres. Ah, das mulheres. Por isso que me inspira em você, Narcisa. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Dizem que o meu estilo é esse, entendeu? Mas eu sei muito bem o que eu quero dizer. Eu sou consistente. Por trás de tudo que eu falo, de todas as minhas loucuras, eu falo tudo com estilo. Porque eu tenho insights, entendeu? Muito bem. O meu livro É Que Loucura teve vários insights. E a capa, a orelha que ele fez foi o Ivo Pitangui. Ele não ia fazer orelha para qualquer uma. Com certeza. Com certeza. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é muito amiga do Ivo Pitangui. Quem é que frequenta mais lá a clínica dele para fazer um retoque na cara? Quem é que é mais caidão, assim, está solcaco? Está toda hora lá no Ivo. Ah, todo mundo vai lá toda hora. A gente não vai. Vai a Tônia Carreiro, vai a Maite Proença. Todo mundo passa por lá para dar uns retocadinhos. Vai a Vera Fischer. Boa, a Vera Fischer vai dar um retocado na mata. Na mata. Todo mundo vai lá retocar. Torrador de grama. E está triste a coisa. Parece a barba do Lula. É melhor. Olha, eu pediria para que mantivéssemos o nível. Depois estamos recebendo uma pessoa de garbo nesse programa. Perdão, perdão. Calderrama. Tem uma parte no livro da Narcisa. Que é muito interessante. Eu gostaria que ela comentasse aqui. Sobre o lustrador. Ah, que eu falo que sexo é uma ligação. No livro, ai, que loucura. Eu digo que sexo é uma ligação mágica. Que é uma química de pele. Só faz bem para o ser humano. Sexo é o máximo. É puro poder. É uma sintonia entre duas pessoas. E o amor vem depois. Primeiro vem o sexo, certo? Depois vem o amor. Agora, sobre o... Deixa eu contar aqui. Então, tem uma informação. Na Tailândia, em Bangkok, no Ocidente... Tem uma informação. No Ocidente, há pompoaristas famosas, sabe? Aquelas que sabem fazer sexo como ninguém. Aquelas mulheres. Tipo a Ava Gardner, a duquesa de Windsor e a Zaza Gabor. Tinha uma descomunal habilidade vaginal. Pode ser coincidência. Mas a duquesa de Windsor conquistou o rei da Inglaterra. A Ava Gardner ganhou Frank Sinatra. Zaza Gabor seduziu vários fucking riches, aqueles milionários. Entre eles, o Hilton, dono dos hotéis Hilton. Loucura, entendeu? E pra atender o ponto de vista dessas mulheres, vale lembrar que existe uma espécie de equivalente masculino, as grandes pompoaristas. Os lustradores de clítoris. Nada do que um bom lustrador de clítoris pra uma boa pompoarista. É uma valorização... É uma valorização... 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 A habilidade da oral. Que dá um upgrade aos grandes mamães. Um upgrade, um upgrade. Fala aí se dá aquele... O cara vai da turística pra primeira classe, né? Uma coisa... Narcisa, da Rede Globo, nesse momento, quem você daria um pega? Assim que você fala, esse cara tá bala. Quem é o cara bala? Chágo Lacerda. E esse cara, o Zulu? O Paulo Zulu. Zulu também. Zuluzão, dá pra dar uma... E o Russo? Zulu. Zulu é gato. Zulu é gato? Quem é mais gato? O Zulu. O Zulu. É o melhor. Zulu é o top agora da mulherada. Eu acho. O Zulu é o mais top. É o mais... É texta peel. E de mulher a Bintcher lá, tá com tudo? É, a Gisele é mais bonita. Mas eu acho que ainda... Eu gosto mais de morena. Eu sou mais a Julia Roberts. Aquela pinta dela. Não, mas daqui. Julia Roberts tá longe da gente. Não tem chance. A Vera Loiola é bonitona. É emergente. É, emergente. Todo mundo que é emergente é porque... Todo mundo fez alguma coisa pra chegar lá. Ou por sua força de trabalho, criatividade. Ou caísma, entendeu? Ela batalhou pra chegar lá. Todo mundo é emergente de algum lugar pra algum lugar. Ela é o máximo. Você também tem cachorrinha assim? Com RG? Tem o Bud da Catarina. Tem RG tudo, né? Tem tudo. Mas não dou festa pra cachorro, não. Dou festa de caridade pra idéticos, pra drogados, pra dependentes. Boa! 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 Perguntas aqui. Vamos fazer uma rodada dos ouvintes. E o tempo está indo para o limbo. Alô? Alô? Quem é? É a Glaucia de Limeira. Fala, Glaucia. Quer fazer uma pergunta pra Narcisa? Não, eu queria perguntar... Então vai te catar. Ah, você vai fazer a pergunta pra ela ou não? Vou! Então manda. Então, eu queria perguntar pra ela o que é na realidade uma pessoa emergente? Se é uma pessoa que tem dinheiro só, o que a pessoa precisa ter pra ser uma pessoa emergente? Uma pessoa emergente é uma pessoa que pode ter saído ou do interior de Nova York ou do interior do Catumbi ou do interior de São Paulo e pelo seu mérito próprio ou pela sua força de trabalho, sua criatividade, seu esforço próprio, ela subiu na vida e conseguiu ter dinheiro, sucesso e fama. Porque ela trabalhou pra isso, ela pode sair de onde for, ela emergiu na vida e subiu na vida. Ela não é uma sub-emergente, ela não caiu, ela subiu, entendeu? Porque ela batalhou pra chegar, pra conquistar o espaço dela. Certo. Alô, Jovem Pan? Alô? Quem é? A Luciana. Luciana de que localidade? Já de Paulista, Emílio. Já de Paulista. Deixa eu tritar a caixa? Não, não é o momento. Hoje, não é o momento. Deixa eu perguntar pra ela se ela se sente uma pessoa realizada na vida. Eu tô me realizando com o meu livro. Ai, que loucura, porque é o segundo lugar das vendas, entendeu? Eu nunca imaginei que foi seu sucesso total, mas ele foi feito com muito amor, com muito glamour. Eu passo uma mensagem positiva pra juventude, eu passo o amor, eu passo o melhor de mim. Eu não sou egoísta, eu divido os melhores lugares, pras pessoas terem o melhor prazer que eu tenho. Ai, que bacana. Então, eu tô feliz, que eu tô reconhecida por esse trabalho. Em breve, o meu site tá um sucesso também. E eu quero ter um programa de rádio, quem sabe aqui a Jovem Pan já vai me botar. Quem sabe? Um beijo pra você também. Um programa de televisão, a gente nunca tá realizado. A gente sempre quer mais, meu amor. Sempre, né? É que a gente se realiza pra morrer. Então tá bom, um beijo. Um beijo. Tchau. Ai, que loucura. Alô. Alô. Alô, de onde? Na casa do chapéu aí, eu tô falando. E aí, boa? Pera aí. Viu como ele conheceu? O nível pode continuar baixo? Assim, Narciso, você quer... Pode continuar muito. Pode aumentar ou diminuir pra vocês. O que der o Ibope pra mim é o que importa. O importante é o Ibope. O importante é o Ibope. Alô. Oi. Pode falar. É, viu? Eu posso dar uma opinião sobre a música do Barriqueiro? Não pode dar opinião nenhuma aqui. Vai te catar. Vai, por favor. Coisa fina. Jovem Bar. Alô. Olá. Tem perguntas? Tenho. Manda. Se você foi... Se a... Narcisa. A coisa aí foi casada... Coisa não. A coisa é ótima. A coisa é... Quantos anos ela tem? A coisa não fala idade. A razão. Por quê? Porque eu não tô afim de falar a minha idade. Porque a coisa é discreta. Exatamente. A coisa é muito íntima. Você sabe... Que não dá pra saber. Mas é difícil. Não dá pra saber. É difícil. Difícil saber. Porque tá no strings. Muito bem. Tá no strings. Tá no strings. Narcisa, e os homens que acediam são mais maduros ou mais garotos? Podemos fazer um bolão depois que ela for embora? Boa, boa. Podemos fazer um bolão? Pode. Fazer um bolão com a Narcisa. Ah, Narcisa. Ah, que linda. Bom, Narcisa, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Tá, eu quero que todos comprem o meu livro Ai, que loucura, pra ele virar o primeiro da linha. Boa, boa. O best-seller. Pra você ver mais do que a Bíblia, tá, galera? Lá vocês vão ter fofoca, histórias, sexo, tudo que vocês gostam. Dicas de mundo, de viagens, dicas de cultura, de melhores museus do mundo, com os melhores quadros. Desde os impressionistas ao Andy Warola, que o nome dele não é o Andy War ou não, é Andy Warola. Ó, Narcisa. A Baiola. Vale a pena lembrar que o livro tá sendo vendido em banca também. Em banca de jornal por cinco reais pro povão que eu amo. Ótimo. E também nas livrarias sicilianas, de todas as livrarias do país, letras e expressões todas. E também quero lançar a minha irmã, a prefeita de São Gonçalo, Mulher no Poder. Eu quero que ela ganhe, porque ela é a melhor deputada do mundo. Já tá no quarto mandato, se manteve quatro vezes no poder. E quero que ela ganhe a prefeitura de São Gonçalo agora em outubro, pra gente ser, pra fazer relações públicas lá pra vocês. Boa, obrigado. Então, sucesso pra vocês. Beijão, gente! Beijão!